Oi gente, tudo bem? Vídeo de hoje eu trouxe pra vocês aqui a minha playlist favorita desse ano de 2017. O ano de 2017 está chegando ao fim, mas ele trouxe muitas músicas boas para os nossos ouvidos e eu selecionei aqui pra vocês as minhas favoritas do ano todo. Foi difícil selecionar essas músicas? Foi muito difícil selecionar essas músicas, mas eu separei aqui 10 músicas pra vocês, assim, as que eu mais ouvi durante esse ano todo. Já deixa esse like pra mim pela dificuldade que eu tive em escolher as músicas pra mostrar aqui pra vocês e também se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos vídeos, que isso me está cheio de vídeo. Eu tenho um gosto muito eclético pra música, eu tenho os ritmos que eu não sou muito fã de ouvir, que, assim, se depender de mim, pra colocar tocar eu não vou colocar, mas se estiver tocando é bem provável que eu conheça a música que está tocando, porque, assim, eu tenho uma facilidade enorme de guardar a letra de músicas e eu escuto de um tudo, assim, pelas pessoas que me servem. Esse vídeo não vai ter uma ordem de as primeiras músicas lançadas, para as últimas músicas lançadas no ano. Eu até que tentei, mas me perdi um pouco, então vai ficar meio misturado aí, mas dá pra vocês terem uma plena noção de tudo que eu ouvi durante esse ano. E a primeira música que eu escolhi pra vocês aqui foi a música do Zayn, Still Got Time. Bom, foi muito difícil escolher uma música dele, porque, assim, afinal, eu nem escolhi uma só, eu escolhi duas músicas, mas ele tem arrasado nas músicas e, assim, uma das que eu mais ouvi esse ano foi essa música. Eu tenho ouvido demais as canções dele e essa, assim, pra mim, assim, foi uma das que eu mais ouvi. Outra que eu ouvi pra caramba no início do ano, agora no final do ano nem tanto, mas no início do ano eu ouvi muito essa música. Tem até uma playlist que eu mostrei pra vocês aqui no canal, que ela tá por lá. É a música American Money, do Barnes. Eu adoro o estilo de música deles, eu amo esse estilo de música. E, assim, eu ouvi muito essa música no início do ano, do início até o meio, assim... E uma das músicas que eu mais ouvia, a música Era Eu, da banda Dama. Eu amo essas músicas. Se vocês quiserem, depois eu faço até pra vocês um vídeo dessas músicas no estilo português, que eu ouço, mas eu escuto muito. E eu coloquei aqui essa música, mas, assim, eu escutei muitas outras, muitas outras mesmo relacionadas. Quando tu dizias que a luz teus olhos era eu, hoje sorrimos e perguntas porquê que não deu. Estou cansado de viver num mundo só teu, dá-me um segundo, ainda não te disse adeus. Quarta música que eu ouvi muito, 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 foi uma música do Shao Mance, There's Not Holding Me Back. Demais essa música, assim, e até hoje eu escuto muito essa música. As pessoas que me cercam dizem que é chata, porque eu escuto, assim, demais. Quem da música ficou com a Dua Lipa, porque eu ouvi demais essa mulher, assim, o ano inteiro. Eu sou muito fã dela, adoro as músicas dela, então, assim, foi difícil também escolher uma. E New Rules, porque foi a que eu mais ouvi dela durante esse ano. Com o meu queridinho Justin Bieber, porque eu amo Justin Bieber, amo essa fase maravilhosa que ele tá vivendo no mundo musical. As músicas deles, assim, tão maravilhosas. Escolhi a música To You, mas eu ouvi muito Friends também, então fica aí, vamos oscilar. Outra que tocou demais aqui em casa foi uma música do Jonas Blue, Mama. Essa música é em participação com outra pessoa, com outro cantor, que eu não sei o nome dele. Então, assim, não vai ter como eu colocar aqui pra vocês. Agora, eu coloco na edição do vídeo o nome do cantor, que canta junto com ele. Mas, assim, a música é maravilhosa, sabe? Ela tem aquela batida de verão incrível. Oitava posição, com ele de novo, o maravilhoso design, com Dusty Still Down. Essa música é em parceria com a Cia, outra cantora que eu amo a voz dela. Eu amo o timbre de voz dela. Então, assim, pra mim, essa música ficou perfeita. O clipe ficou perfeito, a melodia ficou perfeita, a letra perfeita. Amo essa música. 9ª posição ficou com Once in a While, do Time Flies. Essa música, eu conheci ela procurando pra colocar nos vídeos aqui no YouTube. E, assim, me encantei com a batida dela. Ela é uma daquelas músicas que te deixa, assim, super animado, super alerta também. Então, eu gosto de músicas, assim, pra dias que eu não tô muito bem. Essas músicas super me animam, me deixam, assim, com astral lá em cima. Agora, uma música que foi lançada há pouco tempo e, assim, que eu já considero pacas, que eu já tenho ouvido muito. Nem pouco tempo, assim, porque ela já lançou outra depois dela, né? Mas ela tá numa fase maravilhosa. Foi a música da Anitta, aquela Step For Me. Gente, amei aquela música, se eu não me engano, é com o Alesso. A batida da música tá perfeita, a voz da Anitta tá perfeita. Amei demais essa música, sim, tô escutando muito. Agora, me conta aqui nos comentários qual foi a música que tu mais ouviu durante esse ano de 2017. Esse ano que foi maravilhoso pro mundo da música, trouxe muita música boa pra gente. Lembrando pra vocês que eu escuto, sim, música brasileira. Escuto as outras músicas, eu tenho preferência, sim, pelas músicas de fora. Não me pergunte por quê, mas eu sou apaixonada por MPB também. Não ouvi muito MPB esse ano, gosto muito das MPBs antigas. Então, assim, por isso que não coube alguma música aqui nesse vídeo. Mas eu amo MPB, amo Nando Reis, amo Cássia L, amo Adriana Galcanhoto. Então, assim, gosto muito de música brasileira, mas não me troquem nesse vídeo porque ela não foi um dos ritmos que eu mais ouvi durante esse ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido esse vídeo, que vocês tenham anotado os nomes das músicas aí que vocês não conheciam, que vocês gostaram. E é isso, a gente se vê no vídeo de amanhã. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!